O ex-ator da Rede Globo de Televisão, Vitor Fasano, vem a público responder diversos questionamentos por parte dos seus pares, atores, atriz, músicos e etc. Tudo isso porque ele diz com todas as letras que não gosta nem um pouquinho do Barrabai. E todo mundo partiu pra cima de Vitor, que fez questão de escancarar tudo aquilo que o Barrabai já fez. Mas antes, deixa agora o seu like, inscreva-se no canal, sem pena de tempo, vambora! É... eu não tenho nem palavra pra dizer a insatisfação que eu vejo colegas meus defendendo esse bandido. Ai, fake news. Como é fake news? Vocês lembram anos atrás, onde nós ficávamos na frente da televisão? E eram escândalos, atrás de escândalos, batendo na nossa cara sem parar, os escândalos de corrupção incessantes, todas as noites, batendo na nossa cara, roubamos trilhões, desviaram trilhões, mais um bilhão aqui, mais um bilhão ali, durante anos. E finalmente a Lava Jato nos deu um suspiro pra nação, em que nós podíamos finalmente botar na cadeia essa turma que nos roubou há tanto tempo. É que as pessoas esquecem que esse dinheiro roubado, e é muito dinheiro roubado, não é um celular roubado, é muito dinheiro desviado. Dinheiro esse que devia estar nas carências do país, na educação, na segurança, no meio ambiente. O país que investe menos de 2% do PIB no meio ambiente há 30 anos, nunca poderá fazer nada pelo meio ambiente. Mas também se esse país não tem PIB, se o PIB é sempre negativo, como é que você vai designar dinheiro para todas as necessidades do país, para o povo brasileiro ter uma vida melhor, com segurança, com saúde, com escola? Como você vai se o país não tem PIB? E aí que eu defendo o Bolsonaro. Porque depois de uma tragédia dessa, depois de guerra, nós estamos com um PIB positivo, finalmente, depois desses 40 anos. Comenta agora a sua opinião, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe o like para nos ajudar, inscreva-se, fui!